Adeusinho, 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 adeusinho... Olá! Aqui estou eu, para cantar, mais uma vez. No ano passado não o fiz. Pois fui raptado. Por ETs. É mentira, e vocês sabem. Quem os raptou foi mesmo eu! E não estou a falar do Meg, esse foi a laranjeira que me deu. Por culpa de uma longa espera, metade do mundo ainda chora. Limpei o reino e também as lágrimas. Há quem diga que está na hora. Vem com um ano de atraso. E eu sei que a culpa é minha, mas 2013 foi do caraço. Já merecia uma musiquinha. Adeus 2014. Não, não, não. Isto está tudo mal já. Parem a música! Obrigado. O que é que a gente combinou, coros? Vocês só entram no 2014. Agora ficam caladinhos, instrumental. Estão a ouvir isto? Ai! Ai! Um puta pênis! O que é que eu disse? Só 2014. Por enquanto vocês sentam-se ali naquele cantinho. Isso. E agora vão ouvir o mestre. Não é para estar aqui a fazer spoilers nem a gastar cartuchos antes do tempo. Ou ação. Adeus 2013. Adeus 2013. Adeus 2013. Adeus 2013. Adeus 2013. Ano novo, vida nova e para o Algarve fui morar. O som é mau, a barba mal feita, mas tenho Yoshi para me acompanhar. O Harlem Shake foi sensual, mas a Juliette lá me abandonou. E o pai dela perdeu um testículo e eu não perdi porque não calhou. Adeus 2013. Adeus 2013. Adeus 2013. Adeus 2013. Fui um namorado exemplar e limpei uma inundação. O Master parou de respirar e a Hermie perdeu a concentração. No Battlefield fui fanboy yater. No Tomb Raider quis ver maminhas da Xbox. Fiz uma paródia e joguei Minecraft. Maninhas minhas. Adeus 2013. Adeus 2013. Adeus 2013. Adeus 2013. O exercício voltou no verão, mas emagrecer não é comigo. O Master Ball é tão violento que até sinta arrepios no umbigo. O Mega também o jogou, mas não pediu. Saiu à bruta, o Dionísio tentou limpar tudo menos. A memória é do Ibn Battuta. Adeus 2013. Adeus 2013. Adeus 2013. Adeus 2013. Recebi cartas dos inscritos. Mais de 100 ainda estão por abrir. Não sei se algum dia terei filhos. Acho que não é melhor desistir. O RumbleU foi uma sal ganhada. Nas bordas o Ronaldo acertou. Comeu um belo hambúrguer de um quilo e até dolo e se vomitou. Adeus 2013. Adeus 2013. Adeus 2013. Fiz o unboxing da PS4 e fui apresentador no CC. Ensinei youtubers a não levar flags e morri no W-W-W-W. Foi um ano muito divertido Durante o qual trabalhei no duro A WTF teve os seus momentos Mas onde está a era do futuro? Hã? Adeus 2013 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 Adeus 2013